Um jovem cadeirante de 18 anos foi rescatado de barco por bombeiros após a família ficar ilhada no povoado de Ouriçangas, zona rural do município de Angical, no oeste da Bahia. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, as chuvas provocaram inundação de estradas e trouxe danos à ponte sobre a rodovia BA465, o que impossibilitou que os moradores da região deixassem o local. A família do cadeirante mora em Luiz Eduardo Magalhães e passava o período das festas de fim de ano na casa de parentes quando foi surpreendida pela enchente. Após o resgate, a família ficou sob os cuidados de um abrigo montado pela Prefeitura de Angical, no centro da cidade. O resgate aconteceu nesta terça-feira. Ainda de acordo com informações da Major Reijane Dantas, subcomandante do grupamento dos bombeiros de Barreiras, essas pessoas estavam na zona rural quando a barragem de Ouriçangas excedeu o volume da água. Segundo ela, pontes caíram e as estradas que ligam a cidade de Angical foram destruídas, o que deixou os moradores ilhados. Até mesmo o resgate precisou ser feito de barco. Segura a cabeça, segura só a cabeça. Ainda em Angical, os bombeiros resgataram uma idosa que estava ilhada na localidade conhecida como São Joaquim. Ela precisou ser socorrida em uma maca e levada para atendimento médico em uma ambulância. Em Barreiras, os bombeiros fizeram um resgate de 37 pessoas nas localidades de Barreiras Norte, Surupita e Morada da Lua de Baixo. Na Bahia, 21 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado. Segundo a SUDEC e Superintendência de Proteção e Defesa Civil, 77.092 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 350 ficaram feridas. A SUDEC e Defesa Civil, 77.092 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.